O Ministro das Finanças garantiu ainda que o Orçamento do Estado para 2024 vai dar uma atenção especial aos docentes. Olavo Correia afirma que mais de 100 mil contos serão canalizados para a resolução das pendências e disfunções nas carreiras da classe docente ao longo do próximo ano. Quanto aos professores, que têm um quadro especial mas que é uma questão específica, nós temos no Orçamento do Estado previsto mais de 100 mil contos para regularizar um conjunto de situações de desnivelamento e de disfunções ao nível das carreiras. E temos também na agenda a revisão dos estatutos do pessoal da carreira docente e os estatutos que irão ser revistos em 2024. Mas quero garantir também aqui aos professores que o Governo, através de uma instrução específica dada, através do seu Primeiro-Ministro, aos Ministros das Finanças e da Educação, temos uma instrução específica para eliminar as pendências em toda a administração com enfoque em relação ao pessoal da carreira docente, se possível completamente em 2024.